Histórias de Nossa Senhora Sobieski e a Vitória de Viena Em 1935, a Polônia e o mundo inteiro civilizado celebrou o do décimo quinquagésimo aniversário da Vitória de Viena, 1685, alcançada sobre o infiel por João III Sobieski. Duzentos mil turcos atacavam a capital da Áustria e queriam invadir a Europa inteira. Os reis católicos não pareciam acreditar no perigo terrível. Vários até favoreciam as ambições criminosas dos muçulmanos. O Papa Inocêncio XI comoveu-se e fez apelo a Sobieski, rei da Polônia, em nome da fé cristã e da igreja ameaçada. Conjurou-o ao opor-se ao exército turco. Sobieski correspondeu aos desejos do Papa. No dia 12 de setembro, acampava perto de Viena com seus soldados. São um punhado em face das tropas muçulmanas, mas são os filhos devotos da Santíssima Virgem. Invocam aquela que é auxílio dos cristãos. Sobieski em pessoa ajuda uma missa em honra de Maria. Lembra seus soldados a vitória alcançada dez anos antes, sobre o mesmo inimigo. Então, exclamava, o perigo foi grave. Hoje é extremo, porque agora se trata da conservação da Polônia e da salvação da cristandade. Em nome de Maria, marchemos para o combate. Deus dará a vitória. A batalha começa pelo meio-dia e às sete horas o inimigo estava derrotado. Poucos dias depois, numa igreja dedicada à Nossa Senhora, Sobieski canta o Tideon em agradecimento pela vitória. Mais uma vez, a Santíssima Virgem preservara a igreja de um infortúnio irreparável. O Papa, em comemoração desta proteção milagrosa, instituiu para a Igreja Universal a festa do Santo Nome de Maria. JB Bord Música Música